Você acha que ele nunca entrou no ônibus dele, cara? Não. Tá. Cara, a galera perguntou muito pra ti. Pô, tem muitas perguntas legais. Como que... Acho que como que você conheceu o Gustavo Lima e como foi conhecer? Mas ele falou como é que foi conhecer já. Já falou que conheceu o cara, ficou no camarim até tarde, conversando no outro. Não já falou? É. É, foi isso, cara. A pergunta era essa. O que mais eu quero saber? Como, conheceu? Ele te chamou pro camarim? Foi o Gustavo Lima? Como é que foi? Foi. Tinha a gravação do DVD do Júnior Marques e aí o Gustavo... É aquele que canta igual o Eduardo Costa, é? É, é. Aí tinha a gravação do Júnior Marques e o Gustavo ia fazer a participação. E aí eu fui convidado pra estar no DVD do Júnior e aí o camarim que eu falei que eu tava antes era do Júnior, porque tinha os dois camarins. Aí eu tava conversando com o Júnior, com outras pessoas lá e tal. E aí um cara que era empresário do Júnior na época ia entrar no camarim do Gustavo pra falar com ele e tal. Tinha autorização pra entrar. Aí eu peguei e falei assim, ó, fala pro Gustavo, pra alguém lá que eu tô aqui, que eu... Porque eu já conversava com o Gustavo pelo Instagram. Mas nunca tínhamos nos visto. Ele te segue, então? Ele me segue, há muito tempo. Que massa. Aí eu falei pra ele assim, você fala lá pra ele? Ele falou, fala. Aí ele saiu do camarim e falou, ó, falei pro Gustavo e ele falou que vai te chamar. Tá bom. Aí eu fiquei lá na porta do camarim assim, aí eu vi que ele não tava chamando, falei, rapaz, esse aqui já era três, duas e meia da manhã por aí. Eu falei, eu quero ir embora, quero dormir, eu tô velho, né? Ficar esperando essas coisas. Aí, tô lá na porta assim, aí o cara abriu a porta do camarim meio que acidentalmente e o Gustavo tava em pé tirando foto com o pessoal e me viu. Aí quando ele me viu, ele já olhou pro lado e falou assim, ó Dudu! Aí o segurança viu que ele deu uma brecha, abriu a porta um pouquinho, ele já puxou a porta e fechou, né? Rapidão. E aí eu tinha acenado pra ele. Aí o segurança olhou e pensou, esse aqui é o Dudu, será? Aí eu acho que eu fui meio com dó assim, ele fechou a porta duas vezes e aí ele abriu um pouquinho de novo pra testar pra ver se o Gustavo falava comigo de novo, né? Aí ele abriu meio que um pouquinho sim, aí o Gustavo falou, Dudu, vem cá! Aí eu peguei e falei assim, por segurança, ó, ele me chamou. Aí ele pegou, eu olhou meio desconfiado, tipo, será, cara? Aí eu falei assim, só que tem mais, né? Minha mulher tá comigo, ela tem que entrar comigo também. Aí a gente entrou lá e aí ele atendeu quem tava atendendo. Teve um lance muito legal que teve um assessor pessoal dele que não viu eu entrando, não viu o Gustavo me chamando. Aí quando ele me viu, eu tava lá dentro, num cantinho esperando o Gustavo atender, né? Aí ele virou assim, olhou pra minha cara, aí tinha um cara, o cara tava na porta e falou assim, ó, tem que desvaziar um pouco esse camarim aqui, ó. Tá cheio demais. Aí esse cara, esse assessor dele, que eu não vou falar quem é, mas ele pegou e virou e falou assim, chegou pra mim e falou, quem chamou vocês aqui? Mas falou assim pra mim, né, nesse tom. Aí eu olhei pra ele assim, meio que com um pouco de medo, mas apontei pro Gustavo e falei, foi o Gustavo? Aí ele ficou assim, tipo, é caô, né? Gustavo, o que Gustavo vai chamar esse bosta aqui? Esse anão cabeludo, o que que é isso? Aí, cabelo de boneca. Barbudo. É, cabelo de boneca. Aí passou um pouco o Gustavo, mas eu entendeu os caras lá e falou assim, ô, Dudu, vem cá, foi lá, já me abraçou e tal. Aí o mesmo assessor que tava lá falando pra mim, quem chamou vocês aqui? Teve que obedecer o Gustavo, quando o Gustavo falou assim, fulano, pega lá a cadeira pro Dudu, pra ele sentar do meu lado aqui, porque eu quero conversar com ele. Aí eu sentei do lado do Gustavo. Aí tem essa foto no Instagram, inclusive, lá e tal. Aí o Gustavo ficou lá comigo, assim, duas e meia da manhã, até cinco e meia, por aí. Tava amanhecendo o dia, quando nós saímos do camarim e fomos embora. Só jogando conversa fora e pitampar ele. Que massa, cara. E a banda dele esperando dentro do ônibus, ou não? Não, foi aqui em Goiânia, ele mora aqui em Goiânia. E outra coisa, no negócio do Júnior. A banda foi embora, ele ficou até a hora que ele quis, né? Nem era a banda dele, porque o DVD era do Júnior. Ai, é, macho, eu tô viajando. E aí foi só participar. Ele foi só participar, pá, entendi. Ah, então você teve um privilégio bom, você foi no camarim no dia que ele tava livrizão, né, cara? Ah, não, mas outra coisa também, você acha que o Gustavo Lima divide camarim com banda em qualquer outro lugar? Será que não? Não, mas eu não quis dizer dividir com banda, é porque assim, geralmente, quando termina, aqui no Nordeste, né? Quando a banda termina um show, se a banda for pegar o ônibus e ir pra outra cidade e o cantor for pegar um avião, beleza, seria esse caso aí, que ele podia ficar até a hora que ele quisesse. Mas se o cantor fosse dentro do ônibus junto com a banda, que é o normal, é o padrão, né? Terminou o show, a banda, não, a banda tá dentro do ônibus, tá todo mundo pronto, bora, bora, esvazia o camarim. Foi isso que eu pensei, cara, mas peraí, ficou até 5 horas da manhã, a banda ficou lá no ônibus esperando, como é que foi? mas se o camarim eu entendo. É, e o Gustavo vai de, de pra show, é de jatinho, irmão. Ah, mas do hotel, às vezes pro show, ele deve entrar no ônibus dele, pô. Um carro, um carro particular. Você acha que ele nunca entra no ônibus dele, cara? Não. Claro que entra, tá louco? Na verdade, na verdade, poucos artistas entram no ônibus, poucos, sertanejo, no caso. Mas às vezes precisa. Ah, às vezes precisa, beleza, mas os artistas estourados mesmo, dá pra contar nos dedos que viaja no ônibus, assim, são muito poucos. É, viajar no ônibus, acho que só se for numa cidade de dentro, de Goiânia pra, sei lá, o ônibus funciona muito mais pra carregar a equipe e fazer uma publicidade, né, do ônibuzão, a fotozona do artista e tal, do que pro próprio artista andar mesmo, porque o artista, ele vai de, no caso, igual o Gustavo Lima, ele vai de jatim pros lugares, do jatim, um carro que já providenciou ali, um carro alugado e tal, um cartope, já busca ele do aeroporto pro hotel, do hotel pro evento, e dependendo, sei lá, velho, dependendo do lugar, capaz o cara sai de helicóptero do lugar e vai embora pro aeroporto, vai embora pra casa. É, o Gustavo Lima é grandão, né, cara, a galera invadiu o camarim dele, ele é loucura, né, acontece, o povo invadiu um palco, não sei, já acontece, pode acontecer, acontece, mas no dia que a gente tava, no início de maio agora, teve o DVD do Edson Yutz lá em São Paulo, e o Gustavo era uma das participações, aí eu tava lá conversando com o Gustavo, tá, aí ele virou e falou assim, onde é o banheiro aqui? Aí a gente explicou, não, é ali na frente e tal, e a gente tava num lugar que era assim, era um lugar que não era, o povão não tinha acesso, mas também não era totalmente restrito, tinha uma galera que, como é que chama aquele negócio que fica em cima assim, nas casas de show? Mezanino. Em cima das casas. Tipo, no mezanino assim, do negócio, e aí, esse mezanino, essa pessoa, era mais convidada, tava ali mesmo, só que mesmo assim, tem um penetro ou outro, né, e aí o Gustavo queria ir no banheiro, mano, ele foi no banheiro, tinha umas mulher que ele ia atrás dele no banheiro, cara. Não, e não é só mulher não, homem também. Eu contei isso pro Hudson, isso até gravado, o Hudson, o White Shoes, aí eu falei assim, ah, mas se sou eu ali, eu também queria ver o pau do Gustavo também, eu queria ver como é que é. Aí, o Hudson, o Hudson, mas o Hudson, não vale nada não. Ah, então assim, o nível de fama do Gustavo hoje, é algo assim, que assusta. Ele, com certeza, é um cara que, trabalha psicologicamente isso, e é um cara que deve olhar pra isso e pensar, quando eu tava lá passando fome, o que eu queria era isso mesmo e tal, eu queria ser famosão, eu queria ser pica e tal, mas é uma coisa assim que me assusta ver aquele tipo de coisa ali, aquele tipo de assédio, aquele tipo de fissura por conta dele, me assusta porque eu me coloco um pouco no lugar e penso, será que eu queria isso? Será que eu queria ser privado da minha própria vida porque alguém tá doido, porque alguém tá doido pra me agarrar, pra me arranhar, pra tirar uma foto, pra, sei lá, alguma coisa assim, então, o nível de fama, ó, ele teve que ir no banheiro, alguém deve ter que entrar primeiro, tirou, todo mundo tava no banheiro, colocou ele lá pra mijar, e ficou dois seguranças na porta do banheiro, pra ninguém entrar. Loucura, né, cara? Então, é uma, é uma vida que tá além do nosso, da nossa compreensão. Entendimento, né? Você nem se imaginou uma situação dessa, como assim? Não consegue imaginar. Foda-se. Ninguém quer me ver no banheiro. É. Ninguém quer me ver no banheiro, nem minha mulher quer me ver no banheiro. Ninguém quer me ver no banheiro.